A pergunta agora é, sem cadeirinha no táxi. O taxista se recusou a levar eu e os meus quatro filhos, alegando excesso de passageiros. Claro, se o carro tem ali cinco lugares, contando com o lugar do motorista, e ainda tem essa mãe, mais os quatro filhos, então cinco passageiros, mais o taxista que está dirigindo, seis, não cabe no carro, é sete passageiros. Mas o menorzinho ainda é de colo, e no táxi não é obrigatória a cadeirinha. Então, de uma forma ou de outra, esse menorzinho, vamos botar aí um ano, dois, não sei, ele já não iria num lugar próprio para ele, porque se não é obrigatório a cadeirinha ali no táxi, vamos botar que seja um bebê de cola, falou aqui, um bebê, um bebê, ele não fica nem sentado, não é colocar senta, não tem jeito. Então ele já iria no colo mesmo. Por que esse taxista não levou? Será que faz sentido essa alegação dele? Eu posso ser multado aqui por excesso de passageiros? Porque realmente, se ela resolver deixar um desses quatro filhos ali na casa de alguém ali de perto, e resolver levar só três, esse de cola aí vai no colo mesmo, do mesmo jeito. Ele não vai num lugar, vai ficar um lugar, só branão, porque já estaria completo. Mas, de qualquer maneira, a gente não ocuparia um lugar. Ficou estranho isso aí, deu um paradoxo aí, né? O que você achou disso, Cleio? É, o que acontece, realmente não tem a obrigação de utilizar o dispositivo de retenção à cadeirinha no táxi. Mas qual é o problema aí? É a lotação excedente, né? Então teríamos o problema com relação à lotação excedente. Mesmo a criança que cola, mas é considerada um ocupante do veículo. Esse é o grande X da questão, né? Então o taxista está certo. Está certo o taxista. Não pode levar, porque... Mesmo tendo a criança no colo, não ocupando um lugar a mais, né? É curiosa, pergunta muito desafiadora para a gente. Eu, no primeiro momento, professor, gente, existe aí o excesso de passageiros? Existe, tem seis pessoas num carro que só cabe cinco. Tem lugar para cinco. Só que um não está ocupando um lugar, ele está no colo. E ele teria que ir no colo mesmo, porque ele é um bebê. E no táxi, como não é obrigatório o bebê conforto, com a cadeirinha. Acho que nunca deve ter acontecido uma situação dessa. Ou se aconteceu, ninguém nunca levou isso para ser tratado. Porque realmente fica meio assim, sem sentido mesmo. Não vejo aumento de risco, porque esse bebê já iria no colo de qualquer maneira. Mas é essa, né? Deixa eu... É isso mesmo? Isso. Mas a multa vai acontecer. Por enquanto, sim, porque ainda não existe essa exceção. Tchau. Tchau.